Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu a Prof aqui de novo. Nessa semana vamos estudar a segunda parte sobre a América Independente. Nesse caso, vamos compreender os acontecimentos que deram início ao processo de independência, bem como pós-independência. Vamos estudar então o que ocorreu depois, como essas nações se organizaram para então redigir ali um país que acabava de se formar. Então vamos entender a importância também de se estudar esse processo que ocorreu na América Espanhola e que na nossa próxima unidade vai analisar então a América Portuguesa, como ocorreu no Brasil, então como a colônia de Portugal, Brasil, então deu início ao seu processo de independência. Lembrando pessoal, que sempre está interligado, o que a gente está falando aqui sobre a América Espanhola, está interligado também com os acontecimentos que ocorrerão na América Portuguesa, no Brasil, para a sua independência. Então vai ser uma história muito interessante de se aprender, a discussão está legal, então fique comigo nessa. Vamos lá? A aurora das independências. O que isso quer dizer? A aurora das independências significa o nascer do sol, começar de um novo horizonte. Era isso então que significava para a América Espanhola em 1810, quando ocorreram as independências. Um novo horizonte, um novo futuro passava então diante dos olhos daqueles homens e mulheres que estavam ali naqueles eventos da independência na América Espanhola. A França revolucionária, pessoal, também teve um papel muito importante nesse contexto. Vamos recapitular essa história? Sabemos então do impacto que os ideais iluministas e a Revolução Francesa teve para que se acendesse o pavio para as revoluções na América Espanhola. Mas no desenrolar então desses acontecimentos, na Europa, Napoleão vai dar o golpe na França chamado de 18 Brumário. E vai mexer na política então da Europa que vai influenciar aqui o continente americano, sobretudo para a independência da América Espanhola. O que vai ocorrer? Em 1808, Napoleão vai invadir a Península Ibérica e vai destronar o rei da Espanha, colocando seu irmão José Bonaparte no trono. Os espanhóis vão reagir, instalando um governo de resistência em Cádiz. Espanhóis e crioulos da América reagiram com prudência, declarando obediência ao governo de Cádiz. Mas em 1810, os conflitos entre os burocratas espanhóis e os chefes locais começaram a ficar mais intensos. As câmaras municipais, chamadas cabildos, foram o foco da resistência dos crioulos e de onde partiram em muitos casos a proclamação das independências. Logo, as elites locais vão perceber que a independência poderia ser rentável para elas. Uma vez independentes, teriam o direito de vender seus produtos a quem quisesse, e poderiam comprar os produtos europeus do país que os vendesse mais barato. E qual seria esse país? A Inglaterra, é claro. A partir de 1808, navios ingleses iam e viam da América livremente, reagindo ao bloqueio continental que Napoleão impusera a Inglaterra na Europa. Os ingleses passaram a controlar o comércio com a América espanhola e assim, então, também a interferir nesse contexto político que estava acontecendo na Europa. Lembrando o que a professora falou, sempre pensar que esses eventos estão interligados, tanto da Europa como aqui da América. Mas como será que aconteceu essas independências? Pessoal, tivemos guerras, chamadas as Guerras de 1810. Vamos observar esse quadro aqui. Esse quadro mostra a Batalha de Pueblo Viejo, ocorrida no dia 9 de setembro de 1829 no México. É a última frente dos mexicanos, dos revolucionários mexicanos contra o exército espanhol e assim conseguindo, então, definitivamente proclamar a sua independência. No vice-reinado do Rio da Prata, berço da futura Argentina, nossa vizinha, a independência foi proclamada em 1810, na chamada Revolução de Maio. Observem o quadro, aqui a reunião dos crioulos, no vice-reinado do Rio da Prata, que compreendia também o Paraguai e o Uruguai. Para a proclamação da independência, no caso, aconteceu essa reunião em Buenos Aires. Aqui no vice-reinado de Nova Granada, atual Colômbia, e na Capitania-Geral do Venezuela, Simón Bolívar avançou com seu exército libertador. Lembrando que o Simón Bolívar agiu, teve uma importância muito importante, seu exército, para que ocorressem, então, essas batalhas, tanto na Colômbia, como na Venezuela, no Peru e no Equador. Então, a gente tem aqui do lado a Batalha de Boiaca pela independência da Colômbia, Venezuela, Equador e Panabá, em 1810 e 1819. No vice-reino da Nova Espanha, que é no México, ocorreram vários levantes populares que deram início à independência. Como a gente viu lá no começo, as guerras de 1810, que era um quadro que retratava a última guerra. A gente tem aqui os vários momentos, observem a imagem, os vários momentos da guerra, desses levantes populares no México, que era chamado de Nova Espanha. Mas como será, então, que a Espanha reagiu diante desse contexto de avanço do Napoleão na Europa, pela conquista desses reinos na Europa? A Espanha enfrentou a crise, então, afrouxando o controle das colônias e permitindo que os crioulos ocupassem cargos políticos no governo colonial. Em Cádiz, em 1812, promulgaram uma constituição. Os espanhóis, após expulsarem os franceses do país, ajudados pelos exércitos dos ingleses e portugueses, Fernando VIII, então, vai reassumir o trono e vai abolir aquela constituição, tirando os poderes dos crioulos, em 1812. Fernando desejava restaurar o absolutismo, assim como outros reinos da Europa, que após, então, a queda de Napoleão, vão querer restaurar o antigo regime, o absolutismo e os antigos monopólios comerciais. Sua decisão, então, do rei Fernando VII foi desastrosa e as independências avançavam cada vez mais na América. Assim como havia ocorrido na América do Norte, com a independência dos Estados Unidos, a independência da América Espanhola não havia de tardar, ou seja, ela ia acontecer. As pessoas estavam vendo que o mundo estava mudando, então, as independências continuaram a avançar, cada qual a sua maneira. Nesses vários vicerreinos que a gente viu na aula passada, então, começou a avançar, né? Em algum caso, foram movimentos liberais contra os monopólios comerciais da metrópole. Em outros, foram reações conservadoras à revolução liberal na Espanha. Pessoal, aqui, ó, vamos prestar atenção. Por um lado, a gente vai ter uma independência que vai ser liberal, que deseja se libertar, então, das amarras da metrópole, dessas ordenações de ser colônia, vão acontecer independências na América Espanhola, como vou citar o México, que vão ser conservadoras, ou seja, não querem que na Espanha aconteça uma revolução liberal, querem ficar, então, mantendo os antigos monopólios. No México, por exemplo, se tornou independente em 1821. Em 1822, vai adotar um sistema monárquico de governo, tá? Não vai durar muito tempo, mas a gente vê essa reação conservadora também. No Peru e na Bolívia, as elites regionais temiam que os nativos entendessem o liberalismo como liberdade social. Afinal, a revolução indígena de Chupac e Amaru ainda estavam frescas em suas memórias. Só aceitaram a independência no Peru em 1824 e na Bolívia em 1825, quando foram derrotados pelos exércitos libertadores vindo de outros países latinos-americanos. Ou seja, muitos lugares, você tinha esse medo da reação dos nativos quererem, de fato, participação política, os camponeses. Então, essa elite não queria essa participação. Então, foi essa reação conservadora diante das independências, daqueles ideais que a gente viu na Revolução Francesa, que vem através dos ideais iluministas, que chegam, por exemplo, na América do Norte e que vão ecoar, então, vão chegar na América Espanhola. Então, essa é uma reação conservadora a esses ideais. Repúblicas liberais ou conservadoras? Como vimos, pouca coisa mudou na vida dos trabalhadores, dos indígenas e dos mestiços pobres depois da independência. O liberalismo dos libertadores se reduziu à liberdade do comércio e à autonomia política de seus países. Ou seja, é aquilo que a professora falou, a liberdade social e a participação política era para poucos. E a maioria da população, entre índios, camponeses, mestiços, ficou, então, excluída dessa participação. No Haiti, o que vai acontecer? Bom, pessoal, a gente viu que no Haiti a independência veio com a abolição da escravidão, mas a liberdade e a paz não. Porque a gente vai ter muitos conflitos internos. Os generais da independência passaram a lutar entre si pelo controle do poder e se dividiram em dois países. O general de Salines liderou a república e tentou facilitar o acesso de escravos e ex-escravos às propriedades da terra. Ele sonhava com uma república camponesa. Ele acabou sendo assassinado por outros chefes em 1806. No norte, o general Henry Christopher instaurou uma monarquia e se intitulou o rei. Impôs à população regime de trabalho que lembrava a escravidão. Pressionado por todos, matou-se em 1820. O Haiti, então, se reunificou em 1822, mas perdeu todo o seu vigor econômico, que foi mergulhado em conflitos e batalhas internas pelo poder. Então, aconteceu que o Haiti acabou indo em uma grande miséria, porque esses conflitos internos vão acabar com a sua economia. Nesse contexto, então, da América, das independências, o Haiti vai ter essa situação. Ele vai ser a primeira rebelião bem-sucedida de ex-escravos e libertos, que vai conseguir a sua independência, chegar, né? Isso ainda logo, ao mesmo tempo que estava ocorrendo a Revolução Francesa, o Haiti é o primeiro país que se declara independente, mas, por outro lado, as brigas internas vão impedir, né? Que toda a população que participou dessa revolução tenha acesso, então, a essas conquistas que ocorreram. Mas a gente não pode esquecer da importância, então, do Haiti como a primeira nação a se tornar independente e da importância também de ser de um movimento que vem contra a escravidão, né? Dos africanos que ali estavam, que não queriam lutar pela sua liberdade. Então, tem essa importância, tem uma importância muito grande dentro desse contexto aqui que a gente está falando. Bom, pessoal, chegamos, então, ao fim dos nossos estudos sobre as Américas independentes. Vimos que, muitas vezes, os ideais de liberdade social, de participação política e de uma abrangência maior da população, foi freado, então, por reações das elites conservadoras que não queriam a participação do povo, dos nativos, mas, sim, queriam a liberdade econômica e a liberdade política para eles. Então, em muitas, na maioria das vezes, a gente vai ver, então, depois, posteriormente, que vai se transformar, então, em repúblicas conservadoras, na maioria das vezes, aqui na América Latina. Mas, não podemos nos esquecer, então, da importância desses ideais de liberdade, igualdade, de justiça social, que ali já vai começar a estar implícito ali de uma participação popular. Nosso próximo tema, então, vai ser América Espanhola. E, reforçando para vocês, a gente sempre está pensando essa interligação desses eventos que aconteceram, então, nesse período da Idade Moderna, da história, tá bom? Que a gente está, então, agora entrando num momento que a gente sempre tem que pensar esses eventos interligados. Bom, pessoal, é isso. Espero vocês no meu próximo vídeo e na nossa próxima unidade. Um beijo e bons estudos!